Igreja do Senhor, começando aqui mais um vídeo, graças a Deus, eu espero que você esteja bem Pra quem não me conhece, eu me chamo Daniele e esse é o canal Missão Virtuosa Já deixa o seu like, porque isso me ajuda demais e se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família Eu tenho certeza que você vai gostar muito Então bora pro vídeo, não vamos perder tempo não, né? Vamos ver se valeu a pena essa Black Friday, sei lá, eu não sei falar nem o nome, igreja Mas bora pro vídeo Meninas, eu vim aqui pra resolver um assunto aqui no centro da cidade, né? Que meu anel quebrou, eu vim aqui resolver e aí vou aproveitar e vou fazer esse tour rapidinho aqui Já que tá na Black Friday, né? Na semana da Black Friday Vamos ver se tá valendo a pena, vou mostrar pra vocês as promoções que estão tendo Bom meninas, vamos conferir essa Black Friday pra ver se tá valendo a pena, ó Aqui no começo a gente já vê toalha de banho, camisa, tá saindo por R$17,00, ó Ela é fofinha, gostosa Aqui os valores pra vocês, ó, de R$19,99 por R$17,99 Tem aqui joguinho de cama, ó, 150 fios microfibra R$49,99 Olha, tava R$59,99 Tem aqui também secador, ó A promoção ferro Liquidificador, ó, R$179,99 Da marca Britânia Batedeira R$99,99 da Mundial Ó, tem umas coisinhas de Natal também Vamos lá pra cima, dá uma olhadinha Ó, gente, já chegando aqui em cima Tem esse composê Eu gosto de ver essas camas postas assim Porque a gente pega a dica, né Essa coxa aqui tá linda demais Aí vamos aqui, ó Jogo de cama somente R$19,99 Mas por que que é mais caro, gente? Porque é de algodão 100% algodão Então tá R$19,99 Aqui tem mais cores daquela toalha da promoção, ó Da camisa R$17,99 Ó, tem essas aqui da Enxuta, gente Essas toalhas Eu já cheguei a pagar nela R$10,00 Lá no Carrefour Eu acho que tá caro Essa promoção aí não tá tão boa, não Mas quanto que tava aqui? É R$16,99, é o preço mesmo Ó, essa daqui da Buddymeyer, né Que fala Abaixou R$10,00 Nossa, essa é linda Tá R$39,99 E a de rosto R$19,99 Tem rosa, tem azul E um cinza, era um chumbo lá embaixo Ó, tem mais aqui esses modelinhos, ó Toalha de rosto R$25,99 De banho R$49,90 E tem assim Tem desse jeitinho, ó Essas cores Ó, bem bonito Ó aqui, gente Tem bastante opção, ó De marca A de rosto Ó, essa aqui é bonita, gente Eu acho bonita esses detalhes, ó De rosto tá R$15,99 E a de banho R$35,99 Ó Muitas opções de cores Vou mostrar assim pra vocês Ó, gente Tem esses assim que são presenteáveis É o conjunto São duas de banho Duas de rosto E um piso Aí tem essa cor Tem a rosa Esse rosê Ó Tem esse outro modelinho aqui Deixa eu ver qual o valor desse Ó Esse tá R$169,00 Esse modelinho E vem duas de cada Duas toalhas de banho Duas de rosto E um piso Olha assim também, gente Que bonita A de rosto tá R$10,99 E a de banho R$29,99 Ó, tem nessas cores Tem cinza ali embaixo Meninas, vamos ver as almofadas Que tá na promoção também, ó Deixa eu mostrar aqui Minha gente, essas promoções Só o sangue do cordeiro Mas ó, tá R$50,00 Essa daqui tá R$60,00 Ó, R$59,99 Jesus Eu achei que tava valendo a pena, gente Essa Black Friday Ó São lindas Mas mesmo na promoção Ainda tá caro Aqui também, gente Tem esses modelinhos assim Tipo um camuço, ó R$50,00 Ó, eu encontrei essas aqui, ó Que são bonitinhas Tá R$20,00 R$19,99, ó Tão bem fofinhas, ó Tem essa azulzinha Que também tá o mesmo valor E tem nessas outras cores Aqui embaixo Deixa eu ver quanto que tá essa aqui O Peligio Ó, R$59,99 Misericórdia Ó as cortinas, gente Cortina Varã Blackout R$129,99 É simplesinha ela Tá vendo, ó Dá pra ver? Tem só uns alto relevo Ó, essa aqui é igual do meu quarto, gente Ó Tá R$127,99 Essa daqui tá R$159,99 R$127,99 também Ó, aí tem essas aqui, gente Que são o voalzinho R$59,99 Qual que é a medida R$1,70 de altura R$2,80 por R$1,70 Mas como ela é transparentezinha, né Ó Aí é mais baratinha Só pra decorar mesmo Essas, ó Aí tem nessa cor escura também, ó Preto Nossa, que esquisito Mas tá bom, né Porque é de gosto O regalo da vida R$59,99 Olha que fofinha, gente Pra quarto de menina Ó, da borboletinha R$99,99 R$2,80 por R$1,80 Aí tem essa E tem essa daqui Que é tipo um verdinho De estrela Pena que não dá pra Procurtina lá no quarto das meninas Eu gostei Achei bonita essa Ó, gente Aqui dá pra ver uns modelinhos melhores Eu tô querendo comprar uma dessa Lá pra casa Vocês acham que tá fora de moda, gente? Lá pra sala Eu tô querendo comprar Quando o patrocinador liberar, ó Essa é bonita Mas eu tô querendo É desse jeitinho lá em casa Deixa eu ver o preço Quanto que tá Aqui, gente Encontrei ela Tá R$139,99 Parece que não entrou na promoção, não Mas eu queria uma dessa Ó, tem assim Desse outro jeitinho também, ó Com essas costuras assim Eu gostei dessa também O que vocês acham? Mais bonita é essa? Ou aquela outra lá embaixo De quadradinho? E essa tá mais barata, eu acho R$135,99 Vamos ver o que mais, né, gente? Vamos ver tapete Ô, Glória Tem tapetinho aqui de banheiro Deixa eu mostrar Ó, tapete de banheiro Eu achei esses De pelinho Parece bom, viu? De boa qualidade R$169,99 Aí tem o vermelho Tem essa cor aqui E o azul marinho Vamos ver o que tem aqui pra trás Ó, tem esse tapete aqui Que parece que tá na promoção R$1,5 por 2 metros R$199,99 É aquele bem peludão, sabe? Ó Aí tem aqui os pequenininhos Que são tipo passadeirinho, né? Ó, cadê o preço, Brasil? R$79,99 Não entrou na promoção, não Ó, gente Eu esqueci de falar pra vocês No cartão pernambucano Nós fazem 10 vezes sem juros Ó, tem uns tapetinhos aqui Vários tamanhos Vários valores Ó, esses aqui, ó Esses são os maiores De R$399 por R$349 Ó, aqueles peludões Aí esse é gostoso R$400,00 Aí tem esses aqui Que o pelinho é menor, ó Tá R$239,00 A medida é a mesma Só que é menos pelinho Ó, tem preto Vermelho Aí se você compra uma cortina Você ganha 20% de desconto Se você compra o tapete Mais a cortina Ó aqui, gente Essa passadeira de Natal Que bonita, ó Tá saindo R$15,99 A passadeira Aí tem uns paninhos de prato Paninho de prato tá R$9,99 Aqui espremedor R$89,99 Da Britânia Isso aqui é uma pipoqueira Quanto que tá? R$189,99 Aí tem a batedeirinha planetária, gente Ó, isso que tá na promoção De R$599,99 Por R$399,99 Panelinha de arroz, ó R$279,00 Gente, a glória Só pra olhar mesmo na igreja Porque comprar Misericórdia Gente, olha essa fraia Que linda Ô, meu Deus Já quero profetizar uma dessa Na minha vida Olha aqui por cima, igreja Maravilhosa Quantos litros? Deixa eu ver Não dá nem pra ver Mas, ó Tá R$400,00 A bichinha R$399,99 Maravilhosa, Brasil Vamos profetizar na vida da Dani Eu recebo Tem essa aqui da Britânia Que é mais simplesinha Ah, gente Mas entre essa e essa É mil vezes essa E eu tenho essa marca É maravilhosa Aqui, gente Tem mais umas coisinhas arrumadinhas Sanduicheira Airfryer Tudo dez vezes sem juros Gente, agora vamos voltar aqui Pra parte de lençol, né Eu gosto Vamos ver aqui Uma coisa bem legal Olha aqui, gente Tô doida por esse joguinho de cama Na verdade, eu não quero jogo de cama, não Eu quero isso aqui, ó Mas tá cara ainda Ai, deixa eu puxar aqui pra vocês verem Achei esse aqui, ó Tá cara ainda Essa promoção não tá boa, não Quando tiver cem reais Eu compro Mas é muito linda, gente Eu amei Eu amo essa florida Toda vez que eu venho fazer tour Eu mostro ela pra vocês, né O jogo de cama Tá cento e noventa e nove E noventa e nove Duzentos e cinquenta fios Deixa eu ver se é algodão Hum Ó, gente Não é algodão não É poliéster Poliéster é bom Agora fiquei na dúvida Porque pra secar assim Devia ser fios de ouro Ah, mas eu tô brincando, igreja Ó, o joguinho de cama Da cama king De malha Será que aquele aí tá caro Porque é king, gente? Não, é casal, é Deus me defenderai Mas quem tem cama king Ó, que quiser comprar Cento e nove O joguinho de malha De algodão Ó, tem essas cores Tem o verde E aqui pra baixo É o quê? É de malha Só que é casal Tá setenta e nove E noventa e nove Tem cinza também Ó Vamos lá, gente Cama king Aqui você acha até Por cento e quarenta e nove E noventa e nove Esse aqui é de quê, gente? De algodão, ó Tá aqui embaixo Cem por cento algodão Cento e quarenta e nove E noventa e nove Aí tem de cento e noventa e nove Que é isso aqui Ó, esse aqui tá cento e noventa e nove A maioria cento e noventa e nove Só esses aqui Que tá cento e quarenta e nove Ó, gente Agora esse aqui é da cama queen Tá cento e quarenta e nove e noventa e nove Aí tem florido Tem geométrico Olha lá Tem algumas opções aqui Ó Tem esse outro lado também Que é cem por cento e algodão Ó, tem até de oncinha Pra quem gosta Tá vendo? Ó, gente Aí tem esses aqui Que são mais baratos É queen Mas é microfibra Tá sessenta e nove e noventa e nove Ó Aí tem esses modelinhos aqui Pra bater, né? No dia a dia, assim Ó esse que bonitinho Ó, setenta e nove e noventa e nove Dez reais mais caro Tem assim Assim E tem esse aqui, ó Que bonitinho também Agora casal microfibra, gente Quarenta e nove e noventa e nove Ó Tem assim Ó, tô tentando mostrar os modelinhos pra vocês De repente vocês gostam de algum Ó, tem mais uns aqui Floridos Ó Geométricos Tem pra todos os gostos Olha as mantas Olha as mantas, gente Tá quarenta e nove e noventa e nove Tem essa variação de cores Tem estampadinha ali também Agora vamos vir pra cá Que eu já gostei dessa parede aqui, ó Vamos dar uma olhadinha no valor dessas coxas Vamos lá, gente Casal já vi que tá cento e vinte e nove e noventa e nove Ó É de poliéster, tá? Aí tem a Queen Tá cento e quarenta e nove e noventa e nove Olha ali os modelinhos fora da sacolinha Olha essa que bonita, gente Olha só Tá cento e trinta e nove e noventa e nove Tem essas outras cores também Ó Tem rosê Azul Ó, gente Tem aqui também, ó Essa daqui é a King A Butch's King Cento e setenta e nove e noventa e nove Ó, tem essa outra cor também Cento e setenta e nove e noventa e nove Ó Tem a de solteiro Você acha por noventa e nove e noventa e nove Então vamos pra cá agora Olha essa colcha aqui, que bonita Vou mostrar de perto, ó Mas tá cara Duzentos e oitenta e nove e noventa e nove Deixa eu ver aqui Tem um jogo de cama, ó Queen Cento e cinquenta e nove e noventa e nove Ó Tem jogo de cama bordado Cento e cinquenta e nove e noventa e nove Ó esse aqui, ó Daquela estampa lá Só que casal Cento e dezenove e noventa e nove Ó A coxa, casal Deixa eu procurar o preço aqui Duzentos e nove Duzentos e vinte e nove e noventa e nove Ó Aí tem aqui solteiro Cento e quarenta e nove Essa daqui é King A coxa Pode ir pertinho Tá bonita Duzentos e oitenta e nove e noventa e nove Aí tem o jogo de cama King Cento e setenta e nove e noventa e nove Tem o de casal Deixa eu ver quanto que tá o de casal aqui Cento e dezenove e noventa e nove Olha aqui Ó Tem assim preto também, gente Pra quem gosta Duzentos e oitenta e nove e noventa e nove Tem o joguinho de cama de solteiro Noventa e nove Ó Aqui o jogo de cama preto Da cama Queen Cento e cinquenta e nove e noventa e nove Ó, gente Ainda tem aqueles baratinhos Que eu mostrei da outra vez De quarenta e nove e noventa e nove Da camisa Tem algumas estampas aqui Bonitinhas Olha esses aqui, gente Cama Queen Coxa Cama Queen Olha que bonito Cento e setenta e nove e noventa e nove Na promoção E o King tá cento e noventa e nove Aí tem assim com essas bolinhas Cento e quarenta e nove e noventa e nove Pra cama de casal Ó, tem esses aqui escondidinhos, ó Esse tá cento e quarenta e nove e noventa e nove Cento e quarenta e nove e noventa e nove Mas é percal cento e oitenta fios Então pra ser percal tá barato Porque esse percal é muito bom Solteiro Aqui são edredons Tem de bolinha Quanto que tá esse de bolinha? Cento e vinte e nove e noventa e nove Esse aqui é casal Tá noventa e nove e noventa e nove Mostra aqui pra vocês Gente, como eu falei Esse aqui é enxoval, ó Tem quatro peças Cento e vinte e nove e noventa e nove Pra um presente, né, gente? Vem o jogo de cama Mais o edredom Ó Esse aqui é só o edredom King Tá duzentos e vinte e nove Eita, será que é isso mesmo, gente? Tá a caneta Ninguém sabe se é, né? Aqui, ó Mais um enxovalzinho Cento e vinte e nove e noventa e nove Travesseiro, gente Os mais simplesinhos Quinze e noventa e nove Aí tem esses assim, ó Que é tipo Da NASA, né? Que fala Trinta e nove e noventa e nove Ó Aqui tem algumas coisinhas Toalha de mesa Já pro Natal Aqui, gente Esse centro de mesa Tá quinze e noventa e nove Tem alguns paninhos aqui, ó Pano de copa Doze e noventa e nove Gente, eu vou dar uma mostradinha assim No geral Que eu já tenho que ir embora Vou pegar as curica na escola Tchau 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 Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Fiz com muito carinho Fiz correndo Porque tinha que pegar as meninas na escola, né? Mas aproveitei a oportunidade Pra mostrar algumas coisinhas pra vocês Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Isso me ajuda demais, igreja Se inscreva no canal E venha fazer parte da missão virtuosa, ó Um cheiro Que Deus te abençoe E até o próximo vídeo Se Deus quiser